Garoto, eu vou pra Califórnia Viver a vida sob as ondas Vou ser artista de cinema O meu destino é ser estar O vento beija meus cabelos As ondas lambem minhas pernas O sol abraça o meu corpo Meu coração canta feliz Eu dou a volta, pulo o muro Mergulho no escuro Saindo de banda Na Califórnia é diferente, irmão É muito mais do que um sonho Que a vida passa lentamente A gente vai tão de repente Tão de repente que não sente Saudade do que já passou